Olha, gente, eu já falei que realmente essa segunda hora eu vou estar bem presente nesta programação, porque é o meu momento e estaremos tirando dúvidas de sexo com o Paulo. Alô, Paulo! Tudo bem, Paulo? Alô, Paulo? Ih, acho que caiu, Paulo. Oi, o William? Ah, a primeira é o William, é porque o ponto me passou a informação errada, o Cleiton. Me liga, amorosa, como a senhora está? Eu tô ótimo, princeso. Olha só, princesa, me fala uma coisa, qual é a tua dúvida? A dúvida é um pouco complicada, não sei se você vai conseguir me ajudar. Eu consigo tudo, fala. Então vamos lá. A posição que eu quero saber, ela não tem nome até então, eu acho que a gente vai ter que criar um nome pra ela agora, ao vivo, e tal. Então, é sentada da seguinte maneira, vamos botar o raciocínio aí. Uma pessoa vai fazer o anal. O anal, tá. A pessoa deita de bruxo, obviamente, e nem sempre, mas a posição que eu quero saber é essa. Tá. É, a pessoa vai virar, por exemplo, é um deitado de bruxo e o outro por cima, só que de cabeça pra baixo, você entende? Entendi, eu tô entendendo. E essa posição tem nome? E dá pra fazer, realmente? Ou seja, por exemplo, a pessoa de bruxo, né? E a outra por cima, só que com a posição da cabeça pros pés, virada pros pés. É, essa posição é a ariranha no tijolo. É o nome da posição. Por que a ariranha no tijolo eu vou explicar, porque eu gosto de explicação pra tudo. Porque se você se coloca na coisa de bruxos, você vai ficar com os teus braços e com as tuas pernas abertas, justo pra que a outra pessoa consiga penetrar dentro de ti o que te interessa. Que, no caso, seria o tijolo, entendeu? Porque a gente chama o membro de tijolo, eventualmente, porque fica muito rígido. Então, tijolo que é a alvenaria. Então, assim, é o tijolo na ariranha. Então, é isso. A tua dúvida era essa? Era uma enorme posição? Não era isso? É, no caso, o nome é... Arariranha no tijolo. Arariranha no tijolo. Arariranha no tijolo. Tá bom? Gostei. E dá pra ir até o final? Não, sem problema, sem complicação, sem se enrolar com cabeça, com perna, com braço. Aí depende, na verdade, da flexibilidade de cada um que tá praticando arariranha. Se você tiver uma flexibilidade boa, dá pra ir até o final. Agora, se não, a gente vai ter que cortar o coito. Tá bom, amor? Entendi. Tá bom, Valéria. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Eu queria que você mandasse esse beijo. Fala. Mãe, beijo. Te amo. Eu queria mandar um beijo também pro meu namorado, que a gente tá fazendo há 11 meses hoje. Ah, que bonitinho. É, eu queria que eu amo demais o meu amigo, que também te adoro, o Fabrício. Eu quero mandar um beijo pra ele também. Tá, eu te agradeço. Eu vou ganhar um brinde? Vai, porque pediu. E vai estar fazendo aniversário de namoro, aí vai ganhar um caderno do Alexandre Pires. E uma camisa da Beat 98. Arrasou. Muito bom. Eu gostei também. Se não estivesse reclamando, eu cortava o brinde. Porque eu ganhei isso. Não é verdade? Olha, adorei falar contigo, Ui. Fica com Deus. Vai fazer arariranha hoje? Não precisa falar. Tá bom, fica com Deus, Ui. Beijo grande. A gente já tá com um novo ouvinte na linha, Cleiton? Alô, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite pra você. Você quer ficar com Deus? Tá, eu já tô. Então tá bom.